Estou muito feliz de estar aqui novamente em Caicó, hoje fomos a Timbalba dos Batistas, agora estamos aqui, estamos indo para Acari, depois São Jair do Seridó, também passamos por Cruzeta, Jardim do Seridó, então há alguns meses a gente tem visitado aqui a região do Seridó com uma perspectiva muito animadora. A gente começou um projeto aqui em 2012, que é o Procetão, projeto com as oficinas de costura, que hoje emprega diretamente 2.200 pessoas, apenas no setor de confecção, e agora, recentemente, esse ano, a gente montou o Instituto Riachuelo, que chega para dar continuidade a esse legado. Quando a gente estava desenhando o trabalho que a gente gostaria de fazer com o Instituto Riachuelo, nas reuniões de trabalho, fazendo brainstorm, discutindo ideias, ficou muito claro que o nosso foco, que a gente sabe fazer dentro da empresa, é gerar trabalho e renda. Então a gente colocou isso como missão do Instituto Riachuelo, que é transformar vidas por meio da geração de trabalho e renda. Então temos alguns pilares que nós definimos para realizar esse trabalho. O primeiro é expandir esse trabalho com as oficinas de costura. O segundo e terceiro pilares são bordado e artesanato, que é o motivo da nossa visita aqui em Caicó, em Chibaúba dos Batistas. Ficamos encantados com a qualidade do trabalho, que agora tem o selo de identificação geográfica, que é algo que traz mais credibilidade, que reforça a qualidade do trabalho. E realmente é um trabalho maravilhoso, que precisa ter acesso ao mercado, precisa ter acesso aos clientes. E é aí que a gente vai poder ajudar. Como o Instituto Riachuelo, a gente quer realmente ajudar essas pequenas empreendedoras, que são empreendedoras, são donas dos seus negócios, e aí através das cooperativas a gente vai conseguir organizar de uma forma mais eficiente essa cadeia, elas vão conseguir de fato melhorar de vida, ter mais renda, poder trazer mais sustento para dentro de casa. E esse é o trabalho do Instituto, é realmente fazer com que as pessoas melhorem de vida através do trabalho, através da renda. Então estamos muito entusiasmados com esse projeto. Cada vez que eu venho para cá, fico mais apaixonado pela região do Ceridó. É uma região maravilhosa, com um povo maravilhoso, hospitaleiro, trabalhador, e muita vontade de realmente transformar a região através do trabalho. Então tem tudo para esse projeto ser muito exitoso. E agora a gente está apenas dando os primeiros passos nessa direção. Tenho certeza que daqui para frente vamos construir coisas muito impactantes juntos. É, Bruno, inclusive as nossas portadeiras têm muito essa concorrência dos gigantes, como Índia e China, que vem com um produto, às vezes até de menor qualidade, mas com um preço mais competitivo. Isso pesa para o Instituto? É, isso é um dos focos do trabalho do Instituto. A gente é uma empresa potiguar, a gente nasceu aqui no Rio Grande do Norte e a gente é uma empresa brasileira. Então a gente quer valorizar o máximo que a gente puder a produção aqui dentro do Brasil, valorizar os nossos artesãos, valorizar a costura aqui do Brasil. Então essa foi uma das decisões que motivou, inclusive, a criação do Instituto Riachuelo, da gente desenvolver novos fornecedores aqui dentro, fornecedores brasileiros, especificamente no Rio Grande do Norte. Então a gente sabe que essa concorrência é muito forte, principalmente da Ásia, mas a gente precisa realmente desenvolver a indústria nacional. Se a gente quiser realmente acabar com a pobreza no Brasil, o caminho é desenvolver a indústria nacional e através desses outros projetos também de artesanato, bordado, que não são indústria propriamente dita, mas que geram emprego e a gente precisa tratar esses produtos como um trabalho que de fato é um trabalho artesanal. Não dá para comparar com um produto industrial vindo da China. É um produto que tem muito mais valor agregado e isso precisa ser comunicado aos clientes para que eles enxerguem esse valor. E o trabalho vai ser muito feito nesse sentido. A gente tem informações de grandes redes que acabaram até multadas pela Receita Federal, pelo próprio governo, por utilizarem práticas pouco admissíveis no mercado, como o próprio trabalho análogo à escravidão. A Hatchel tem essa preocupação de que os produtos por ela adquiridos, ou por ela patrocinados não tenham esse tipo de ligação com atividades de origem do idoso. Sem dúvida. Temos uma grande preocupação em relação a isso. Temos um processo muito rígido dentro da empresa. Temos uma área grande de relacionamento com os fornecedores, que faz auditorias em todos os fornecedores que trabalham para a Hatchel. Então, existe uma preocupação grande dentro da companhia para que tudo seja feito de forma legal e que não haja nenhum tipo de problema dentro da nossa cadeia de valor. Então, nós sempre temos como pré-requisito para se tornar fornecedor da Hatchel o selo ABVTex, que é um selo que garante esses padrões de qualidade e de trabalho. E aqui, como a gente está falando de um trabalho artesanal, a gente não pode exigir as mesmas coisas que exigimos para uma indústria. Então, tem um tratamento diferente, mas, obviamente, tudo tem que ser feito garantindo essa qualidade de trabalho para os artesãos e para todo mundo que está dentro dessa cadeia de valor. Eu entendo que no mundo dos negócios, falar em prazos, há diferentes formas de se entender. Por exemplo, nossas artesãs, elas se preocuparam, se quando é que inicia essa negociação. Iniciada, ela já está. Mas a conclusão dela, a gente pode pensar ainda para esse ano? Como é que fica essa parte da discussão? Olha, a gente está dando os primeiros passos, como eu falei. Não quero dar um prazo determinado aqui de quando a gente vai começar a ver o desenvolvimento desses produtos. Mas acredito que, para o primeiro semestre do ano que vem, a gente já vai começar a ver os primeiros produtos dessa parceria saindo daqui do Cidói e já tendo espaço dentro das lojas. E dentro das lojas, há a preocupação de que o marketing seja bem direcionado para que o cliente conheça mais daquele produto, das suas origens, da qualidade daquele produto? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa comunicação é fundamental. Ela precisa ser feita para o cliente entender o valor daquele produto, entender que é um produto artesanal, que tem um trabalho muito manual. A gente viu aqui o processo produtivo e realmente não tem comparação com o produto industrial. São coisas distintas e têm que ser tratadas de tal forma. E tem que ser comunicada dessa forma para que os clientes enxerguem esse valor e paguem por esse valor. Então, há uma preocupação grande em relação a isso. Eu quero também enfatizar que a gente, obviamente, tem essa relação com a Guararapes, com a Riachuelo, mas o Instituto surgiu para fazer com que as pessoas que estão inseridas dentro desse projeto possam caminhar com as próprias pernas. O ideal no futuro é que vendam não apenas para a Riachuelo, mas para os nossos concorrentes diretos, para a C&A, para a Renner, isso não tem problema nenhum. Quanto mais empresas estiverem comprando aqui na região, estiverem comprando no Rio Grande do Norte, para a gente é maravilhoso. Isso só vai gerar mais renda, mais empregos para a população daqui. Então, o trabalho do Instituto é dar esse pontapé inicial e, se Deus quiser, fazer com que esses fornecedores, no futuro, possam caminhar e vender para as grandes empresas do Brasil.